É muito famoso essa parte aí, entre a década de 60, principalmente a década de 60, eu acredito, que o pessoal da Academia Fada tinha a fama de ser, a gente chamou hoje de sapateiro, não sei como é que fala, é de pegar bastante chave de pé, né? Pega a chave de pé e tal, e o pessoal da Academia Gracie não tinha muito esse costume, né? O senhor chegou a viver isso aí mesmo, mestre? Como é que era essa questão da chave de pé aí? Eu sou de 68, né? O que eu vivi foi todo de 68 para frente, até a década de 70, quando o grande mestre Fada, em 79, encerrou as suas atividades lá naquele prédio Bento Ribeiro. Então, vamos lá. O que eu via muito nas competições é que, quando se pegava em uma chave de perna ou de pé, todos sabiam, a maioria sabia que era da Fada, né? Então, o pessoal da Zona Sul, eles gritavam muito, suburbano, 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 pegou na chave de perna, causava até um constrangimento para determinados atletas, porque o pessoal não chamava de sapateiro, sapateiro chamava lá na década de 60. E, quando, na década de 70, o pessoal chamava muito, era o seguinte, de suburbano. Suburbano, suburbano! Gritava aquela plateia lá da Zona Sul, gritava o pessoal, chamava o pessoal de suburbano. Bom, tem uma pergunta aqui do Paulo, amigo meu, perguntando se os Fada, além de confrontos, tinham um intercâmbio técnico, né? Treinavam com os Gracie, eu estou falando sempre dos Gracie, porque eram esses dois focos, né? De jiu-jitsu no Rio de Janeiro, certo? A gente sabe que no Brasil todo não eram só os únicos, mas no Rio de Janeiro eram esses dois focos. Então, havia um intercâmbio ou era uma relação, assim, mais distante? Não, não havia. Não havia, tanto é que eu e o Monsueto e o Joilson, na década, iníciozinho da década de 70, nós íamos muito na Escola Gracie para tentar treinar, mas ali na Avenida Rio Branco, um prédio lá, as aulas eram mais direcionadas para o pessoal executivo, né? E era uma salinha, eu cheguei lá várias vezes, e era mais para isso. Não tinha esse, que eu saiba, não tinha esse intercâmbio, não. Tinha, sim, o Munir Salomão, Munir Salomão, esse que é o professor do Júlio César, formou o Júlio César da GFT, Júlio César Pereira, grande parceiro, grande irmão, grande mestre, grande mestre, não, mestre de Júlio César. E o Munir Salomão é que tinha o maior relacionamento com essa família Gracie. E o Munir, ele era muito de confiança da família Gracie, do Hélio Gracie. Por quê? Porque o Munir, ele arbitrava, ele arbitrou muitas lutas, né? Lá da família Gracie. Arbitrava essas lutas. Inclusive, até nos desafios do Rose Gracie, está o Munir arbitrando. Eu tenho várias fotos do Munir com o Hélio Gracie, um relacionamento muito grande. Tinha aqui competições que se chamava Suburbano, Copa Rio, e o Hélio Gracie comparecia, porque eu tenho milhares de fotos. O Hélio Gracie sempre estava presente, o Rose Gracie sempre estava presente. Na verdade, eu só vi ali os dois. Os dois Gracie presentes nas competições realizadas por Munir Salomão, ali no Florença, que é Vila Cosmo. Depois passou lá para o Melo Tênis Clube, onde tinha os maiores eventos e lotava. Só o Munir naquela época, parece uma coisa incrível, né? Ele já levava e entrava com uns 400, 400 e poucos alunos. A Oriente entrava aí com os seus cento e poucos alunos, beirando aí 180. O Melo Tênis Clube também entrava com muita gente. Então, tinha grandes equipes daquela época que participavam dessas competições, que eram realizadas por Munir Salomão, que tinha também como grande parceiro o mestre Carson Grace. Um grande relacionamento com o Carson Grace também, de participar até de competições lá da própria Zona Sul, com seus atletas, né? E o Munir Salomão é que fazia esse intercâmbio aí com os Gracie. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.